Fala galera, beleza? É isso aí, Android aqui, estou com o TataZix, e aí TataZix, beleza mano? Beleza! Vamos lá, vamos lá, eu vou ganhar essa daqui, olha só, eu uso aquele método lá que eu fico bastante tempo em cima de um aqui, depois quando ele vai quase cair, daí eu pulo, porque daí eu acho que isso me dá mais tempo aí, eu fico mais tempo no alto. O TataZix tá do meu lado aqui, opa, fica comigo aí, e caiu, caiu mano! Beleza, eu tô no primeiro aqui ainda, beleza, vamos manter aqui, devagarzinho aqui, vamos ganhar essa daqui, na verdade isso aqui não é uma partida classificatória, os 7 melhores aqui, não, é classificatória, não é classificatória? Não, essa aqui é de eliminação. Ah, de eliminação, verdade, ai, caí aqui mano, meu Deus, não, eu vou perder mano, caí duas ali sem querer. Não, caí! Aê, boa, TataZix caiu, eu vou vencer mano, eu vou vencer, eu vou vencer, meu Deus do céu, tomara que não tenha mais ninguém junto comigo aqui. Ai, tem um cara ali embaixo ali, mas será que tem cara mais lá em cima? Não sei. Bom, vou manter aqui hein, mante o foco, mantém que eu vou ganhar hein, olha só, de boazinha aqui ó, eu adoro essa fase mano, essa fase aqui adoro jogar cara. Ó, 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 dinossaurinho tá como aqui ó, só de boa, tomara que só tenha aquele cara ali embaixo ali que ele caia. Quero vencer mano, ai não, 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 ai, pulei errado, ferrou. Ih, ele vai cair, ih, tem mais gente lá em cima, o cara de baixo ali caiu, ai meu Deus, quase caí, ih, tem cara lá em cima mano, meu Deus do céu. Ó, ou não, ou é aquele cara ali mesmo? Ah não, não tem não, é o cara ali, ih, eu e ele agora? Meu Deus do céu mano, vai ficar? A gente vai se encontrar ali no meio ali ó, não vai ter saída. Eu vou ter que demorar mais tempo pra cair, porque daí eu venço, ó, vamos ver. Bora lá hein, é agora ou nunca gente? Olha só, ó, não! Meu Deus cara, quase mano, quase. Tata Zix venceu! Boa Tata Zix! Aí sim mano, aí galera, se vocês gostaram aí da jogada aí do Tata Zix aí ó, e quer ver mais aí ó, o link do canal dele vai estar aí embaixo na descrição, beleza? Se inscreve lá, e é isso aí, boa, boa jogada mano, tamo junto, valeu. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like aí, e se gostou mais ainda, compartilha, e é isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo, falou!